Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, enrolo vocês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Ah, Barney, acho melhor você começar de novo Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, enrolo vocês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Tá bom! Acho que eu já entendi Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, enrolo vocês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis E acabou! Muito bom, muito bom!